Em 1995, o Brasil até conseguiu uma vingança contra os argentinos. Mas acontece que, na final, era o Uruguai. E a gente já sabe o que aconteceu. Para a 37ª edição da Copa América, a Celeste foi a escolhida como anfitriã. Além do Uruguai, estava presente o restante dos países da Comembol, mas também contava com a participação dos Estados Unidos e do México. A seleção brasileira fez uma ótima primeira fase, 100% de aproveitamento. Já nas quartas de final, teve que enfrentar os hermanos. Foi definitivamente um jogo duro. Estávamos perdendo por 2x1 até que Túlio Maravilha empatou aos 36 minutos da segunda etapa. O Brasil chegou com moral alta para os pênaltis e despachou os argentinos de volta para a terra deles. Nas semifinais, conseguiu superar relativamente bem os Estados Unidos. Agora, quando o assunto é decisão entre Brasil e Uruguai, não tem como não lembrar da final da Copa do Mundo de 1950. Neste caso, não é diferente, mas o sentimento entre a imprensa e os torcedores brasileiros é ter a vingança agora dentro do território inimigo. Mas não teve jeito. Copa no Uruguai, título do Uruguai. A partida empatou no tempo normal, mas o Brasil perdeu nos pênaltis com a defesa da cobrança de Túlio Maravilha. Depois de 7 edições em seu próprio país, mais as partidas jogadas em solo uruguaio nas 13 edições, quando não havia sede fixa, a Celeste jogou 38 partidas em casa. Em todas elas, nunca perdeu sequer um jogo. No преступamento. No преступamento. No преступamento. No преступamento. No趣etti nose.